Olá, muito bom dia para você, eu sou Emerson Santos e a partir de agora muitas ofertas e promoções na sua televisão. Esse é o Aqui Tem, viu? Obrigado você do interior do Amazonas e você também da cidade, dos quatro cantos da cidade. Quero mandar um alô muito especial para uma família que essa semana eu conheci, a família Parintins, lá do bairro Zumbi 3. Está na tela essa foto. Obrigado, viu, família? Eles assistem todo sábado o programa Aqui Tem. E também para o Christian. Olha o Christian na tela. Obrigado, Christian, pelo carinho. Obrigado mesmo de coração. É telespectador Mirim, é claro, do programa Aqui Tem. E você, mamãe, você, papai, você criança que está me assistindo agora, daqui a pouquinho o desenho volta, viu? Mas eu estou aqui para te falar de ofertas e promoções. O Aqui Tem é um programa de vendas da TV Norte Amazonas. O único programa de vendas da televisão amazonense que te dá dicas. Sim, dicas para você comprar, para você economizar, para você facilitar a sua vida. E para você participar do programa é muito fácil. O número está na tela. Sim, esse número é o nosso número do WhatsApp que você também pode participar. Enviar sua foto também para aparecer aqui no programa de hoje, viu? E hoje está cheio de ofertas e promoções de dicas também. Eu começo muito bem o programa diretamente do atacadão do seu parceirão para te dar dicas de ofertas e economia. Atenção, muita atenção. Não compre nada até o fim deste programa porque eu vou te dar dicas para você comprar e economizar. E olha só, senhoras e senhores, eu amo o ano inteiro. Eu como sim com cafezinho, com leite, panetone, senhoras e senhores. E nós temos as delícias, as promoções, as ofertas. Boa-se na tela. Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia, Emerson. Bom dia, amigo. Fiz a chamada para você cantar. Meu amigo, cantar a gente não pode, né? Vamos vender muito. Vamos vender, 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 vender. E é o seguinte, estou sem grana. Como é que eu faço para comprar no atacadão? Meu amigo, você pode vir aqui fazer a sua proposta no nosso cartão atacadão aqui, com a nossa amiga Rebeca. Ela está aqui esperando você para fazer a sua proposta, assessora de identidade e CPF e faz a sua análise aqui. E se for aprovado, sai na hora. E olha, Emerson, tem uma novidade aqui do atacadão. É a nossa maquininha APAG. A maquininha APAG, Emerson, ela veio para inovar como comprar e como vender, Emerson. Que maravilha! Olha só a maquininha de sucesso. Hoje é um excelente dia para você comprar. É, é um excelente dia, Emerson, para você comprar, economizar bastante, porque só no atacadão você tem ofertas de montão. E você, amigo de distribuidora, mercearia, pode vir aqui que você vai aproveitar bastante. Olha a quantidade de mix que o atacadão tem, Emerson. Tem de tudo no atacadão. Vai dançando, sobe o som, vai dançando. Vem, vem, que vende tudo no atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Agora vamos para a oferta, a primeira oferta, a oferta só hoje, a boa do dia. A nossa boa do dia é a cerveja local. Preço para ninguém ter na praça, meu amigo. Olha só, final de semana chegando, sabadão, dia de fazer o churrasco. E temos aqui a local por apenas R$ 1,59. Está barato demais o R$ 1,59. Atenção, você de bares, você de lanchonete também, não fique desesperado não, que amanhã tem chance e hoje também de comprar. Tem muita chance de comprar, meu amigo, porque até o domingo você vai achar a cerveja local por apenas R$ 1,59. Agora vem comigo e na tela, arroz, senhoras e senhores. Por aí está caro, só no atacadão esse preço. De R$ 3,85 o arroz, catarinão, agulhinha, 1 quilo, R$ 3,85. Barato demais, Emerson. Se baião é bom sozinho, que dirá baião de dois? Porque só no atacadão você encontra, meu amigo, feijão quicaldo carioca por apenas R$ 5,89 o quilo. Mais uma oferta e promoção para você na tela. Esse kit, hein, Moffi? Esse kit, Emerson, de condicionador e shampoo da Neutrox por apenas R$ 11,00 é muito barato, meu amigo. E é preço inacreditável? Na tela para você. Farinha láctea Nestlé, R$ 4,79 e 210 gramas. Muito barato para a dona de casa comprar para seu filho, Emerson. Sabe qual é o perfume da casa? Está aqui, ó, na tela. É o café. Maratar, 250 gramas almofada por apenas R$ 3,55. Esse de 250 gramas, né? Isso mesmo, Emerson. Olha só que preço. Maratar, 250 gramas por apenas R$ 3,55. Está na hora de economizar. Está na hora de comprar no atacadão. Biscoito Maria e Leia, Emerson. R$ 2,69 o pacote de 400 gramas. Chamou o papai, chamou a mamãe, disse assim, para tudo. Olha aí, papai. Olha aí, mamãe. Já viu o preço desse biscoito, Emerson? Biscoito balduco, chocolate e vários sabores. Chocolate com morango, chocolate duplo de 140 gramas por apenas R$ 0,99. Mais uma oferta pintando na sua tela. Preço imbatível. Esse é imbatível para você. Esse é o presunto de peru perdigão, Emerson. Com preço imbatível para o cliente amigo, hein? R$ 16,90 o quilo do presunto de peru, Emerson. Que maravilha. Está barato demais. Agora vem cá, atenção, muita atenção, que você vai encontrar. Olha a bandejinha. Quanto, meu amigo? Quanto? Meu amigo, R$ 2,69, 600 gramas de iogurte, toia, bebida lá, que é sachê, sabores. Olha só. Pronto, guria curumim, olha aí. Chegou a hora, pede para o papai. Papai, compra, 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 compra. Aqui no Atacadão. Eu estou no Atacadão da Cidade Nova, que fica entre a Cidade Nova e o Manoa, no coração da Zona Norte de Manaus, para você comprar aquilo que você precisa. Mas também nós temos Atacadão onde... Na Grande Circular e Educandos, meu amigo. Vem, vem, que vende tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Vem comprar, vem aproveitar. Não esqueça que a quinta-feira é a quinta mais famosa do Brasil, não é isso? É a nossa quinta-feira verde de muita oferta para você, amigo. Isso mesmo. Obrigado, viu, Moacir? Muito obrigado. Bons negócios aí, pessoal de Tabena, Merceria, Supermercado, que compre e aproveite. Aproveita bastante, porque só o Atacadão é o seu parceirão do negócio. Aprove esse som! Olha aí, ó. Tem de tudo no Atacadão. É isso mesmo. E é nesse clima, é nesse... Vai, homem! Vai, homem! Vai, Moacir! E é nesse clima, é nesse ritmo que eu vou para o intervalo comercial. Mas daqui a pouco a gente volta, se volta. Ah, eu vou te dar dica lá do Castelo e Materiais de Construção. Fica aí no Saidequidão, que aqui é muito melhor. Dança também aí em casa. Sabe o som! Vem, vem, que pende tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão.